Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma casa que eu acho bem bonita O meu gosto pra mim ela é bem bonita Nós vamos precisar de bloco de quarzo e bloco de carvão No bloco de carvão depende do tamanho da sua casa Aqui ó, você faz isso aqui e vai deixando maior ó Da altura que você quer preferir a sua casa Eu vou querer mais ou menos dessa altura Aí você pega o quarto, faz assim ó, vai botando Do tamanho da sua casa, preferir Eu não vou fazer uma casa muito grande nem muito pequena Galera, eu já vou avisando aqui nesse vídeo E se você ainda não deu like, clica e exploda o botão like ali E também vai clicar no botão vermelho pra nos ajudar pra mim fazer mais vídeos Mais vídeos de Minecraft e outros jogos Se você gostaria que eu fizesse vídeo de tal jogo Bota aí nos comentários o nome desse jogo Que eu vou ver se eu instalo daí pra vocês Daí eu vou fazer um vídeo dele pra nós Pode ser? Fechou então? Galera, se eu tiver algum falando aqui As pessoas ali tão falando Daí não Só não foquem ali, tá? Porco Eita, botei um bloco Manda porquim Galera, vai ter duas partes desse vídeo, tá bom? Vai ter a parte 1, casa parte 1 e casa parte 2 Não, é casa Minecraft parte 1 e casa Minecraft parte 2 Só vocês pesquisarem isso daí Deixa eu ver se tá reto Galera, não é pra vocês fazerem isso Galera, não é pra vocês fazerem isso, tá? Só vou ver se aqui tem um pouquinho Tá, não quero fazer um pouquinho E agora eu vou só apagar isso desse bloco aqui de quartos Que eu fiz Galera, eu só vou Hoje no vídeo parte 1 da casa Eu vou fazer só de um piso, tá bom? Só tá com um quarto só lindo Tá bom, galera? Só vai ter E o segundo piso vai ser no próximo vídeo E se vocês querem mais vídeos de casa Bota aí nos comentários Vídeos de casa e tudo mais Galera, durante a semana Pelo que vocês estão vendo Eu não faço vídeo Eu não faço vídeo toda hora também Se falem com seus amigos, seus colegas Qualquer pessoa que você conheça aí Que olha bastante vídeo Pra olhar meu canal Se ela gostar dela se inscreve Por favor, só comente no meu canal aí Se ela gostar ela se inscreve Se ela acha mais ou menos Se inscreve, faz o que ela quiser Mas só fala pra ela dar uma Aqui no meu canal Que ela vai ser bem recebida Galera, isso ficou muito legal Agora esses blocos Vocês já podem fazer o que vocês quiserem com eles E agora a gente vai precisar do bloco de... Cadê? Vidro, vidro Tinha passado pelo vidro Só que agora eu sei lá onde ele tá Vou botar aqui Vou botar aqui vidro A cor que vocês preferirem Se vocês nem querem botar a janelinha ali na casa de vocês Não botem a casa de vocês Eu só vou dando uma escolha Se vocês quiserem fazer a casa igual a minha Ou se vocês nem quiserem fazer uma casa assim Mas... Eu acho que vocês não gostaram da casa Gente, minha avó acabou de chegar Sabe? Minha avó acabou de chegar Agora é legal Quando a minha casa é muito pena Ela não pode ter três vídeos pra de um lado Claro, vai ter dois vídeos em cada face da cara Deixa eu ver quantos pra cima foi Foi um, dois, dois, cinco Cinco pra cima Galera, meu primo também chegou Deixa eu ver se vocês podem ver Minha avó tá bem feliz Minha irmã também Minha irmã tem um ano Meu primo Esse primo meu que tá aí tem Mano, vai dar pra ficar tudo igual Galera, eu brinco O brinquedo da minha irmã É um brinquedinho Sabe aquele Aqueles bichinho que fica putando E aí, Jorão? E aí, Jorão? Oi Oi Olá, tá dói? Tá dói? Tá Deu? Sim Então tá A A A A A Galera, tem que dar pensão por meus primos, né? Bú E pra minha irmã, eu gosto muito deles Tá Ixi, eu até fico do da noite Galera, como eu disse Fala pra algum familiar se eu Olhar meus vídeos Fala pra eles Eles não são obrigados Nem nada a olhar meus vídeos Mas eu gostaria Eu vou mandar o Jardel olhar Minha vó tá falando ali as coisas Agora vou pegar outra cor de vidro Pra fazer o nosso teto Ai que pequenininha a minha casa Gente, não liguem pro barulho Tá gente Agora eu vou começar a chover Aqui na minha casa Agora eu só vou fazer assim Galera, uma vez aqui no canal Tá bom Alice Uma vez galera Eu fui tentar fazer um vídeo de desenho Aqui no nosso canal Mas não deu certo Porque eu não tinha ninguém Pra filmar pra mim Daí o vídeo foi cancelado Então eu não consegui Por isso que o meu canal Eu não quero de desenho Mas um dia vai ter Pra vocês Terminei aqui Agora a gente vai pegar Tirar esse negócio de vidro Que eu boto aqui E pegar uma porta Também que vocês quiserem Galera, o resto eu vou fazer No próximo vídeo E... Então... O resto do vídeo Vai ser no... De repente vai ter até A parte 3 dessa casa E 3, 2, 1 Falou!